Olá, o programa Terceiro Setor de hoje está começando aqui na sua TV Alesp e hoje a gente vai conhecer um pouco mais do projeto Semear da SB Coach Social. É justamente um projeto que busca melhorar a performance de colaboradores em suas instituições. Eu estou recebendo aqui a fundadora e presidente da SB Coach Social, a Flora Vitória. Estou recebendo também o Master Coach Marcos Ruivo e a Tatiana Ávila, que é coordenadora da SB Coach Social. Quero começar agradecendo a presença de vocês para esse bate-papo que a gente vai ter agora durante uma hora no nosso programa, o Terceiro Setor. E Flora, quero começar com você. Primeiramente, seja bem-vinda. Me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia desse projeto que é um braço social dentro da sociedade brasileira de coaching, né? Exatamente. Na verdade, tudo isso começou com um grande sonho. Um sonho meu e do meu sócio, Vilela da Mata, quando nós fundamos a SB Coaching, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, há 20 anos atrás. Quando nós fundamos esta empresa, que tinha como objetivo promover o desenvolvimento de indivíduos, times e empresas, a gente sempre ficou com a ideia de como a gente poderia fazer, além disso, uma contribuição social. Então, desde a fundação da SB Coaching, nós tínhamos em mente criar o braço da SB Coaching Social. Então, esse objetivo, em 2014, virou realidade quando nós implementamos um projeto na formação de coaches positivos, que é como implementar um projeto de florescimento humano em comunidades. Quer dizer, como promover o desenvolvimento dos indivíduos na máxima potencialidade, seja numa escola, seja numa empresa, com estes coaches que estavam se formando. Então, a partir deste sonho de contribuir com a sociedade, para que a gente possa promover o desenvolvimento e o florescimento humano, surgiu a ideia do braço da SB Coaching Social, que tem como objetivo promover, então, o florescimento, a felicidade e o desenvolvimento das pessoas nos diversos jardins, que a gente chama, da vida, que são o primeiro jardim onde a gente nasce, a nossa casa. Quer dizer, como a gente pode contribuir com os pais, para que eles consigam promover um melhor desenvolvimento dos filhos. Depois, a escola, como que os educadores podem promover também um desenvolvimento melhor para os alunos. Aí, as instituições, então a gente foca nos líderes e também as comunidades e a sociedade como um todo, focando aí nos governantes, nos líderes comunitários. Ou seja, era um sonho antigo seu, que estava incomodando você há 20 anos, mas que a SB Coaching Social, esse lado, esse braço social, foi fundado há dois anos, em 2017, é isso? Na verdade, nós, exatamente, nós fundamos, ou na verdade, nós inauguramos a SB Coaching Social, há dois anos atrás, em 2017, num fórum internacional, com a presença de Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva no mundo, para a gente lançar essa instituição, que usa intervenções de psicologia positiva aplicada. Mas, na verdade, esse projeto começou em 2012, né? Que foi o primeiro ensino, o primeiro grupo que a gente ensinou. Depois disso, foi construir uma ideia. Quer dizer, tem muita gente querendo fazer o bem, mas fazer o bem só com intenção, muitas vezes, não funciona. Tem que ter prática, né? Tem que ter prática, tem que ter conhecimento, tem que ter ciência. Então, a gente desenvolveu um método, né? Em cima deste método, desenvolvemos um livro. E, em cima disso, eu ainda fui fazer um mestrado na Universidade da Pensilvânia, para ter certeza que tudo que a gente estava querendo implementar neste projeto, tinha embasamento científico. Isso foi em 2014, 2015. Em 2016, a gente produziu o livro, publicou o livro, o workbook. Em 2017, a gente vem ao público, dá, então, o início do projeto de fato. E a gente teve o primeiro projeto piloto implementado, então, em 2018, né? Foi o primeiro projeto. Ano passado. O ano passado, exatamente. Esse projeto foi numa instituição que a gente tem um carinho enorme, que é o GRAAC. É uma instituição que trabalha com a cura e o tratamento de câncer infantil, trabalhando crianças, adolescentes e também os familiares. Então, nós contribuímos com essa instituição para que os enfermeiros, os médicos, todas as pessoas pudessem ter acesso a intervenções de psicologia positiva para atuar de uma forma melhor aí com as crianças, com os jovens e com os pais. E aí, deixa eu colocar nesse bate-papo, Marcos também, que o Marcos participou desse processo dentro do GRAAC, que é uma instituição, como a Flora já passou aí para a gente, que lida justamente com essas crianças que já estão tão debilitadas, né? Tão novas no início da vida, mas tendo que enfrentar um problemão desse, como é o câncer, né? E aí, estar com a mente bem equilibrada, trabalhar bem o emocional dos profissionais, dos pais que vão acompanhar essa criança, seja em casa, seja no hospital, é fundamental e é aí que entra o projeto de vocês também, né, Marcos? É isso aí. Primeiramente, uma honra estar aqui com a presença de vocês, o convite, né, da SB Coach Social. O impacto é muito positivo, né, numa instituição. Eu tive a oportunidade de me formar na SB Coach, né, e acompanhar desde 2011 toda a criação desse projeto da Flora. Então, eu, no primeiro momento, levei isso para a minha vida, né, melhorei a minha vida, a minha família, as minhas empresas, e depois eu tive o convite e a honra de poder participar do primeiro projeto. E durante esse ano, nesse contexto desafiador, a gente consegue perceber o quanto que isso impacta realmente, né, nos colaboradores, nas pessoas que estão envolvidas direto no contexto da cura do câncer, né? Então, colhemos vários resultados, vários cases importantes, aumento no engajamento, aumento nas habilidades, nas competências, aumento no flow das pessoas depois de um ano ali. Então, o impacto para a gente, né, também como coach, eu gosto de falar que às vezes você aprende muito mais com o aprendizado das pessoas através do método, né, do que você ensina. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Na verdade, você acaba ganhando de uma certa forma também. Exatamente. E nesse projeto tem aí na coordenação da SB Coach Social a Tatiana, né, Tatiana? Seja bem-vinda também. Você participou do projeto também com essas crianças? Sim, eu fazia visitas periódicas, né, e eu quero até dar um... Além do coach que participa, esses coaches são voluntários. Sim, é importante a gente deixar isso claro, né? É um trabalho voluntário. Isso, então eles dedicam horas, então são profissionais competentes, coaches competentes com boas formações, também às vezes outras profissões que dedicam algumas horas ou é um dia por semana, né, durante seis meses. Então, tem um cronograma. Eu cuido justamente dessa operação, né, cuidando do cronograma para que seja executado com eficiência, apoiando os coaches com documentação, com toda a gestão que um projeto exige mesmo para ser feito com a excelência necessária, né, com as escalas científicas. Então, a gente acompanha, tem uma plataforma de monitoramento que nós construímos para fazer essa gestão para dar suporte mesmo a qualquer necessidade. A gente acredita que um projeto de desenvolvimento, ele é vivo, né? Então, nós precisamos o tempo todo estar fazendo um processo reiterativo para voltar e avaliar, às vezes reavaliar, para olhar melhorias, né? Então, a gente, é uma forma, eu sou uma ponte de escuta. Então, eu me coloco como escuta para poder absorver o que eles estão vivendo lá na ponta e a gente poder melhorar a aplicação. Exatamente, até remanejar alguma situação, se está precisando adequar, né, dentro do quadro daquela instituição e você chegar junto. Esse é o seu papel lá dentro, né? Desculpa, não sei se você falou, pode chamar de você, não pode? Claro, por favor. Tatiana, não sei se você falou, mas esse trabalho dura quanto tempo, em média, com as instituições? Isso, nós temos uma agenda, né? Essa agenda, ela tem a previsão de cinco, seis meses. A gente coloca seis meses porque tem as reuniões de organização antes e a formatura depois. Mas de intervenção são 26 encontros, né? Esses encontros são sempre coletivos no formato de workshop e tem sempre um gerente de projeto, que é um master coach que a gente coloca à frente do projeto para também ser minha ponte de responsabilidade na entrega. Mas também tem um time de outros coaches ou até pessoas interessadas em contribuir, tirando foto, fazendo chamada, cuidando das funções administrativas para ter um bom funcionamento e uma boa entrega. Então, dá uns seis meses com 26 encontros de intervenções baseadas no workbook, que é o Semeando Felicidade, é a tese de mestrado da Flora. E como é que é? Você ia falar? Pode falar, Flora. Pode perguntar, na verdade, não funciona. Como é que funciona, por exemplo, as pessoas que vocês vão impactar diretamente? Porque a gente sabe que existe um impacto direto, mas aí acaba com um efeito dominóvel e impacto indireto também, que chega lá na ponta da cadeia, né? A gente sempre pensa assim, quando nós decidimos contribuir com a sociedade de alguma forma, nós decidimos quem que a gente vai ajudar. A gente pode escolher qualquer categoria da sociedade para contribuir. Nós pensamos o seguinte, o nosso objetivo é contribuir com a evolução do ser humano e para a evolução do ser humano existe um processo científico que é chamado florescimento. O florescimento é esse estado de desenvolvimento e expansão que a gente tem e a gente sente felicidade quando a gente está florescendo. Então, quando a gente está aprendendo, quando a gente está usando os nossos talentos, quando a gente acessa emoções positivas, quando a gente tem um senso de propósito, quando a gente tem metas. Então, tudo isso vem da ciência, vem da psicologia positiva, que são os principais pilares para as pessoas serem felizes. E quando a pessoa busca a felicidade, ela só encontra neste processo de florescimento. Então, a gente decidiu quem a gente impacta. A gente poderia decidir escolher as crianças, por exemplo, ou os adolescentes, ou os líderes. Nós decidimos nada mais, nada menos do que impactar pessoas que são o que a gente chama de agentes de evolução. Pessoas que têm outras pessoas à sua volta e que no papel delas, elas têm a função de desenvolver outras pessoas. É o efeito dominó, né? Isso, a gente já escolhe essas pessoas. Então, o nosso impacto é com esses profissionais. Então, desde os pais e educadores, que têm a sua função de educar a criança ou adolescente, até os educadores que educam até a terceira idade, o resto da vida, os líderes também são os profissionais que impactam grandes volumes de pessoas e instituições, assim como governantes, que impactam políticas públicas para o bem-estar, para a educação. Então, esse foi o nosso foco. As pessoas que à sua volta têm outras pessoas, que na sua função principal, ela tem como desenvolvedor. Então, a gente pensou, como é que a gente contribui com essas pessoas, que são, na verdade, os pilares de desenvolvimento da sociedade? Como é que a gente instrumentaliza e dá o que a ciência vem pesquisando para que ela consiga, um pai, um professor, um líder, um coach, né? Ou um governante, consiga ter instrumentos da ciência simplificados para utilizar no dia a dia e ensinar as pessoas à sua volta para promover o que a gente chama de florescimento. Ou, o nosso foco também são nas instituições positivas. O que são instituições positivas? São aquelas que promovem o desenvolvimento do ser humano dentro, mas que também refratam isso para a sociedade. Então, quando a gente fala de um GRAAC, ou quando a gente fala de uma escola, de um hospital, ou quando a gente fala de uma ONG que faz um bem específico para a sociedade, nós queremos contribuir com essas instituições, porque elas já propagam, já têm a função de fazer o bem na sociedade. Então, a gente quer ajudar essas instituições. Então, esse é o projeto. Quem a gente impacta em primeira instância são esses agentes de evolução que vão impactar em segunda instância. Ou se impacta multiplicado, né? Exato. E vai tendo essa onda, essa reverberação do bem com o embasamento científico, com o projeto que realmente não é... Ah, vamos brincar de ajudar as pessoas, né? É bem científico, existe todo um processo metodológico, é um trabalho bem intenso. A gente que tem a metodologia, né, tem toda a formação, quando a Flora traz o workbook montado, a gente já sabe que vai dar certo. Então, porque a gente conhece as intervenções, vem aplicando em clientes, em empresas, e a experiência do GRAAC, ela é muito interessante, porque todo projeto, ele começa com uma coisa nova para todo mundo. E a gente sabe que quando chegar naquela sessão tal que está programado, o programa incendeia, sabe? Porque as pessoas começam a utilizar. Porque, na realidade, tudo isso são recursos internos que nós, através dessa metodologia, potencializamos nas pessoas e nas empresas. Então, a gente não vai trabalhar diretamente com como aplicar uma injeção numa criança. A gente vai trabalhar com recurso interno da enfermeira que ela aplica essa injeção. Então, tudo isso é muito potencializado. E o resultado disso, ele não vem só no contexto do hospital em si. A gente começa a ouvir desses profissionais o quanto está melhorando os relacionamentos em casa, o quanto está melhorando com os filhos, na felicidade. Então, as pessoas começam a sair, elas começam a voltar a entrar em mais florescimento. Elas começam a entender esse contexto do florescimento, como sinônimo de felicidade, e isso começa a ser vivenciado. Então, o resultado final é que a performance dentro da empresa, do hospital ali, ela é potencializada. E isso, quando a gente pensa em um contexto de câncer infantil, é difícil até de mensurar o impacto para as famílias que acabam tendo isso por que seria essa onda que vai ser atingida. Exatamente. A gente tem um vídeo aqui que mostra um pouquinho mais da SB Coach Social, e a gente vai acompanhar agora aqui no nosso telão para ver um pouquinho mais da história dessa instituição. Nós tínhamos um sonho, contribuir com o desenvolvimento e a evolução do ser humano, formando um país melhor, mais ético, mais virtuoso. Um mundo onde as pessoas têm a oportunidade e o direito à felicidade e a alcançar a máxima potência humana. Da soma do sonho e da indignação, nasceu a contribuição para a criação da solução. A SB Coach Social. A SB Coach Social tem como propósito promover florescimento nos principais jardins da vida, como lares, escolas, empresas e a sociedade, por meio dos jardineiros ou os agentes de evolução, que são os pais, educadores, líderes e governantes. Para plantar e cultivar essas sementes, foi criado o projeto CEMEAR, programa que guia as atividades da SB Coach Social, cujo propósito é estimular e fomentar o florescimento em três áreas, social, educacional e corporativa. O projeto CEMEAR contribui com empresas, escolas, instituições que desejam aumentar o florescimento humano, fortalecer as forças de caráter e as virtudes, aumentar o engajamento, os resultados e a felicidade dos seus alunos, clientes ou colaboradores. A SB Coach Social é a realização de um grande sonho. A partir desse momento, nós estamos nos caracterizando, diante do nosso grupo, também com uma unidade que busca entrar num empreendedorismo social. A nossa filosofia é muito simples, ao invés de contribuir com as pessoas de forma direta, nós buscamos contribuir com as organizações sociais que contribuem com as pessoas da nossa sociedade. É uma grande honra participar do projeto CEMEAR, aqui no Hospital do Graac. O meu propósito de vida é destravar o potencial humano. E quando você faz isso, vinculado a uma instituição que se dedica à causa da cura do câncer infantil em crianças, isso não tem preço. Participar do projeto CEMEAR, ele proporciona tanto para a equipe do Graac, quanto para o projeto, uma troca de informações e um crescimento muito grande. E eu posso te dizer que toda a equipe está muito feliz em participar do projeto e em poder florescer sementes na sociedade. A SB Coaching Social recebe de braços abertos coaches, colaboradores, gerentes de projeto, desenvolvedores e demais voluntários dispostos a realizar atividades sociais e humanitárias embasadas pela prática do coaching e da psicologia positiva. São bem-vindos também sponsors de escolas e instituições, apoiadores, filantropos, patrocinadores que desejam construir conosco este sonho de um país melhor, mais ético e mais virtuoso. É a SB Coaching Social, um mundo melhor e mais virtuoso! A SB Coaching Social, um mundo melhor e mais virtuoso! A SB Coaching Social, um mundo melhor e mais virtuoso! A SB Coaching Social, um mundo melhor e mais virtuoso! A SB Coaching Social, um mundo melhor e mais virtuoso! E a Flora, além de fundadora e presidente da SB Code Social, também se demonstrando aí uma grande apresentadora, né? Precisamos, a gente tem que inspirar as pessoas para poder ajudar, né? Sim. O nosso lema é essa questão de um mundo melhor, mais ético e mais virtuoso. E um dos pilares fundamentais do projeto é ensinar, por exemplo, a questão das forças de caráter e as virtudes, que é o que a gente acredita que é o pilar fundamental para transformar o país num país melhor, né? Então, essa questão de inspirar as pessoas passa a ser, passa a fazer parte do nosso propósito. Não só fazer um trabalho bem feito, mas também inspirar pessoas para que nos ajudem a fazer, né? Esse sonho virar realidade. Nós começamos o projeto, como o Marcos disse, anunciando o que iríamos fazer em 2011, 2012. E no primeiro anúncio, quando a gente abriu a plataforma para inscrição de voluntários, nós tivemos 300 inscritos no primeiro dia e hoje nós temos mil voluntários, coaches altamente capacitados em todo o Brasil, dizendo, eu estou aqui, eu quero contribuir, eu quero participar num projeto. Vocês começam o vídeo justamente com a... repetem muito a palavra sonho, né? Está muito forte isso dentro do projeto de vocês. E a gente estava conversando no camarim, né, Tatiana? E a Tatiana falou assim, nossa, quando eu conheci o projeto, eu disse, eu tenho que entrar no projeto. Era um sonho seu também. É um sonho seu, hoje está na coordenação? Você fala assim, eu me emociono. Sim. Sim, porque eu estava já 15 anos, agora estou fazendo 18, no terceiro setor. E vi muita coisa, vi muito investimento maravilhoso, projetos incríveis. Eu participei de uma ONG primeiro em Heliópolis, 12 anos numa ONG em Heliópolis, com um propósito sensacional, onde foi meu aprendizado no terceiro setor. E depois eu fui para uma fundação também, então eu tive esse olhar de alguns lados, né, do setor. E quando eu fui fazer um curso, eu fazia meus treinamentos na SB Coaching, fiz muita pesquisa antes, então por credibilidade eu me conectei com a SB Coaching. E aí, isso em 2013. Em 2015, fui fazer um segundo treinamento, uma especialização, e o Vilela, o presidente da SB Coaching, falou que eles iam ter uma fundação. Eu, assim, porque já é um trabalho lá, o Positive Coaching já é um trabalho de missão, propósito, muito forte. Já tem isso muito forte, né? Muito forte. Então, naquele treinamento eu falei, eu vou fazer parte, não importa como. E aí, eu fui tentando. Não, e é muito legal ver o engajamento das pessoas dentro do projeto. A Roberta, que falou aí no vídeo, a coach que participou do projeto também lá no GRAC. Você vê o brilho, literalmente o brilho no olhar da pessoa, e está fazendo um trabalho voluntário, que eu acredito que é o mesmo brilho que o Marcos tem. Exatamente. A gente, quando começa a ter acesso a esse conhecimento, a gente começa a acreditar, né? Tem mais auto-eficácia. E aí... Começa até a acreditar mais no mundo, né? Vem a questão da missão. Sim, sim. E quando você se depara com um projeto dessa magnitude, né? Fazer uma pequena parte já torna a sua missão, já faz parte da sua missão. Você poder contribuir com uma onda e com um movimento sério, com um embasamento científico, que você vê, assim, a dedicação da instituição, Sociedade Brasileira de Coach, da Flora. Parece demagogia, mas assim, está do meu lado. A única mestre em psicologia positiva no Brasil. E eu estou atuando com a psicologia positiva há alguns anos. É uma sorte muito grande para eu poder estar aqui hoje. É um enriquecimento pessoal, né? Porque eu entendo muito, assim, eu sou criterioso com a questão de fontes, de metodologia. Para você ter um caminho seguro e o conhecimento científico, ele traz segurança para você. E você se apoiar numa forma de transferir esse conhecimento e fazer uma pequena parte disso, você acaba atingindo os seus sonhos também. Então, é muito emocionante estar aqui e ter passado pelo GRAAC, né? Do lado da Roberta. Só de ver ela ali comentando, a gente se arremete àqueles momentos. Não vê o brilho no olho dela, né? Me chamou a atenção logo quando ela falou. Mesmo a gente viu no caso da Letícia, que é a coordenadora de enfermagem também, lá do GRAAC. Agora, como é que foi a escolha? O GRAAC foi, digamos assim, o piloto de vocês. Foi a primeira instituição com que vocês trabalharam. Como é que foi a escolha do GRAAC para iniciar, dar o pontapé inicial aí no projeto? Então, isso é uma história bem interessante, porque a gente tinha várias instituições, né? Que a gente gostaria de começar. Mas o projeto piloto, ele é muito importante, porque é o projeto onde a gente testa, né? Cada detalhe da metodologia que a gente planejou, mesmo com todo o embasamento científico, né? Mais de 300 fontes bibliográficas, um projeto de mistério. Acho que estava ali na teoria, né? Exato. Quando a gente implementa, faz os testes, mas vai numa instituição de fato, nós precisaríamos ter um time extremamente comprometido. Porque o projeto SEMEAR, ele foi feito para qualquer pessoa implementar. Não precisa ser um coach treinado por nós. Ele foi desenvolvido para que um professor possa baixar o workbook e implementar isso na sua escola. Para que um pai possa ler o livro e implementar isso no seu dia a dia, em casa. Então, o nosso objetivo era simplificar isso, para que isso possa massificar e as pessoas possam usar intervenções simples, que a ciência já mostra, por exemplo, que cura a depressão. Que se você fizer todo dia, à noite, antes de dormir, três coisas pelas quais você é grato em família e conversar sobre isso, eleva o seu nível de satisfação. Se você trabalhar metas na escola, você vai elevar o nível de aprendizado e de performance, de sucesso desse indivíduo quando vir para a sociedade. Então, a gente tem vários elementos que têm comprovação científica e nós queríamos que isso fosse massificado. Mas, para chegar nesse ponto, que estamos a caminho, nós precisaríamos primeiro de um time extremamente competente para implementar o primeiro projeto. Foi quando nós escolhemos o GRAAC, porque nós teríamos a facilitadora, que é a Gisele Genco, uma das nossas coaches, que fez a ponte e falou, eu já atuo no GRAAC como voluntária e eu acho que é uma instituição que vale a pena contribuir, eu tenho uma história pessoal e eu gostaria muito de ser a gerente de projeto. Foi assim que a gente decidiu começar com essa instituição. Selecionamos os melhores coaches, todos os coaches positivos que estavam lá, tudo pessoal de altíssimo nível para implementar o projeto piloto, que teve resultados de cair o queixo. A gente teve resultados que variaram de 80% a 90%, por exemplo, no aumento de performance profissional, que é o que a gente não atua diretamente no projeto. A gente atua em pilares como, por exemplo, lidar com as emoções positivas, usar suas forças de caráter, ter resiliência, otimismo, são pilares da felicidade. E a gente encontrou, por exemplo, 80% de melhoria na liderança, 88% nas competências de negociação. A gente encontrou, por exemplo, aumento de engajamento, em torno de 90% de engajamento num público, que é um público entre médicos, enfermeiros, psicólogos. Então a gente encontrou um efeito adicional. Não só a pessoa se sentiu mais feliz, ela se sentiu mais realizada, mas o impacto na instituição, em termos de performance... Aumenta o rendimento dos profissionais, consequentemente... A redução do saque. Qual o nível de reclamações? Redução de reclamações no saque, que são coisas que a gente não mede, foi a instituição que trouxe para nós. Que deu esse feedback. Eles mediram cultura organizacional antes e depois. A melhoria de cultura organizacional foi absurda. Então a gente teve... a escolha do projeto piloto foi algo muito importante. E foi muito feliz pegada essa instituição. Muito feliz, porque é uma instituição que a gente realmente quer contribuir, é uma instituição que tem índice de cura, equiparado ao primeiro mundo, 75% do índice de cura. E a gente não... a SB Coaching Social não atua só com hospitais. Qualquer instituição que promove o bem para a sociedade, nós estamos abertos a contribuir. Então o GRAC foi o primeiro, na sequência veio o GEPASSE, que também é uma instituição que trata de câncer infantil. Depois entrou o CIE, que é a integração entre escola e empresa. Tivemos resultados também muito bacanas lá. Então a gente foi trabalhando com instituições para a gente afinar o projeto, terminar e desenvolver a plataforma tecnológica para poder massificar. Para qualquer pessoa poder baixar os PDFs, o workbook e poder implementar na sua escola, na sua ONG, mesmo sem esse apoio nosso de profissionais tão competentes. Mas temos mil profissionais extremamente habilitados, prontos a conduzir projetos no Brasil inteiro. E isso é bacana. Até hoje nós utilizamos menos de 150. Então eu tenho um exército, além dos 35, 40 mil coaches que a gente já formou, desses eles falaram, ó, eu estou disposto aqui, eu quero ajudar. Eu me inscrevi na plataforma, eu quero ajudar. E nós estamos agora, então, capitaneando projetos para que eles participem. É isso. É isso. A gente tem um exemplo bacana que eu queria contar, a Tati pode complementar. No mês de março, que foi o mês da felicidade, por causa do Dia Internacional da Felicidade, né, que é uma iniciativa da ONU, da Organização das Nações Unidas, nós falamos o seguinte, nossa, a gente está com mil voluntários e a gente só usou até agora 150. Vamos fazer uma iniciativa pelas mídias sociais, chamando para que todos os voluntários escolham uma instituição na sua cidade e façam pelo menos um evento. Nós tivemos aí mais de 100 e quase 150 projetos com uma chamada, né, que eu fiz via webinar, chamando essa base, vai lá na escola do seu filho, vai na empresa onde você trabalha, vai na ONG que você já atua e dê a sua hora de uma forma científica. Ensine sobre gratidão, ensine sobre forças de caráter. Nós disponibilizamos gratuitamente todo o material para as pessoas darem essa palestra, tanto os PDFs, como os PPTs, o script, os exercícios. Nós postamos, né, uma série de orientações ao longo do mês para as pessoas usarem isso em casa, na empresa. Então a gente teve um impacto de quase mil postagens nas redes sociais nesse mês da felicidade, partindo dessa base de mil voluntários, que é também essa coisa do impacto, né, dessa reverberação das iniciativas. Exatamente. Olha, o programa Terceiro Setor vai para aquele intervalo, você sabe, é rápido, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Eu falei que o intervalo era rapidinho, então hoje a gente está conhecendo um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela SB Coach Social. Eu estou recebendo aqui a presidente e fundadora da instituição, a Flora Vitória. Estou recebendo também o Master Coach, o Marcos Ruivo, e a Tatiana Ávila, que é coordenadora da SB Coach Social. A gente estava falando no bloco anterior sobre o trabalho piloto de vocês com a GRAAC, agora como é que está hoje o trabalho a nível nacional fora de São Paulo, Tatiana? Nós impactamos até agora isso com cadastros, com fichas de cadastros, três estados. Três estados? Muita coisa num projeto que está há dois anos no mercado. Sim, sim. A capilaridade, ela aconteceu no ano de 2018, maior, né, a capilaridade maior, porque aí nós fomos para Santa Catarina, no CEE de Santa Catarina, trabalhar com o público lá de assistentes sociais, educadores, os profissionais que lidam diretamente com o jovem, né, em primeiro emprego. E lá os impactos, lá o gerente de projetos é o Claudio Peixcher, e ele trouxe, sim, a gente também conversa muito, e nós estamos agora na segunda implementação no CEE, então, aconteceu em 2018, nós estamos novamente em 2019, agora em outra unidade, porque eles têm unidades, né, lá de, então nós atendemos Blumenau, Florianópolis... Mas isso em Santa Catarina também. Em Santa Catarina. Entendi. É, e agora nós estamos numa nova unidade do CEE, a convite novamente do CEE, e lá o impacto direto aconteceu com os jovens, né, até foi um pouco mais prático eles trazerem isso, porque eles já estão trabalhando alguns temas de intervenções positivas no dia a dia, junto com os jovens, eles têm muitos treinamentos lá para o jovem, né, então eles estão utilizando algumas das técnicas também já para otimizar o funcionamento do ambiente de trabalho, aumentar o nível de felicidade, engajamento, bem-estar, né, junto com o time do CEE. Agora, como vocês falaram para mim que é no workshop, vocês fazem esses trabalhos com essas instituições, quais são os temas principais que vocês acabam trabalhando com essas pessoas? Isso é bem interessante, porque o florescimento humano nada mais é do que a felicidade. Então, o que a gente trabalha, né, o projeto SEMEAR tem esse nome porque é um acrônimo, são seis pilares que a psicologia positiva, né, desenvolveu, estudou, que é provado que trazem a felicidade e que eu trabalhei, estudei e coloquei na tese de mestrado. São os pilares da felicidade. São os pilares da felicidade, exato. Então a gente trata, por exemplo, o S, o primeiro S que é de supremacia, trata com a questão do desenvolvimento humano, da superação do ser humano, né, das questões de auto-eficácia, de picos de performance, quer dizer, o máximo do ser humano, o potencial máximo do ser humano é o primeiro pilar que a gente trabalha. Depois a gente trabalha as forças de caráter e o Ezinho é de engajamento, né, a gente sabe que no mundo a gente está tendo uma crise de desengajamento, as pessoas trabalham, mas não estão engajadas, vivem, mas não estão engajadas com a sua vida. Então a gente trabalha a questão de uso das forças de caráter, os talentos que as pessoas têm, é isso que traz o engajamento na vida. Então as pessoas descobrem suas forças, implementam suas forças, aprendem o que é o flow, o que é o fluir, né, o que é você estar na sua competência máxima, na sua habilidade máxima, num desafio para você se sentir bem, se sentir feliz, né. Depois a gente trabalha a questão do M de missão, propósito, significado. Então as pessoas que nunca ouviram falar nisso, elas descobrem qual é o propósito delas, né, na vida. O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né, instituições como o GRAC, como o CIE, que são instituições que fazem o bem, né, seja cuidando do câncer, seja melhorando a relação empresa-escola, né, ajudando os jovens, seja num projeto que a gente participou também, o Renova BR, que foi trabalhar os candidatos para eles estarem mais preparados para lidar com a questão do caráter, né, de lidar com a questão da liderança positiva. Então são projetos importantes, o GEPASSE. Então tudo isso a gente ensina aqui, qual é o seu propósito, né, o que você está fazendo, qual é a sua intenção em fazer isso, por que você quer ser um líder político, por que você quer ser um líder que vai impactar a sociedade, né. Depois a gente trabalha a questão das emoções positivas, por exemplo, a gratidão, a alegria, o interesse, o amor. Como é que a gente pode desenvolver isso, né, a emoção positiva não é só um reflexo de algo que acontece para nós, nós podemos sim estimular a emoção positiva. Trabalhamos objetivos que é o azinho do semear, que são os alvos, as metas, né, em inglês é o accomplishment, a necessidade do ser humano de realização, de atingir objetivos. E por último, o R de relacionamentos positivos, que é a gente tem a necessidade básica de ter relacionamentos para sermos felizes. Então esses seis pilares são trabalhados ao longo dos seis meses, cada um dos pilares, quatro encontros, onde é explicado um conceito, onde é praticado algo para a pessoa aplicar nela mesma, o agente de evolução, e depois ela tem uma semana para implementar, usar isso no dia a dia dela, seja em casa, seja no trabalho, seja ali na instituição que ela está recebendo aquele treinamento. Depois volta, discute, todo mundo aprende junto, vai mais uma intervenção, intervenções baseadas. A gente mede como é que a pessoa está antes, por exemplo, no entendimento das suas forças de caráter, depois que ela aprende, como que ela utiliza isso depois, né. Ou, por exemplo, a parte de auto-eficácia, que é a sua crença na sua capacidade de realizar metas, a gente mede antes e mede depois. Então tem uma evolução muito interessante. Talvez o Marcos possa trazer um exemplo, né, talvez, de um dos workshops, um dos dias, né, alguma coisa que aconteceu. Eu tenho vários exemplos, mas teve um que ficou muito forte para mim, né, no GRAAC mesmo, a questão do flow, que no primeiro momento, né, até a pessoa entender, mas na realidade o flow é um pico, né, de performance, onde tem dois pilares fortes, alto nível de desafio e alto nível de habilidades. Então, num contexto do GRAAC, uma das colaboradoras, depois de algumas sessões, ela veio conversar comigo, ela falou, Marcos, essa noite eu entendi o que é flow, porque eu tive um contexto extremamente desafiador, né, com a questão das crianças, e ela, usando o que ela tinha aprendido, as suas forças, ela conseguiu dar conta do recado. Então, não necessariamente é uma situação que a pessoa está vivendo a felicidade, mas ela está conseguindo utilizar a positividade e quando ela entra no fluxo, ela é mais produtiva. Aqui é no GRAAC? Aí é no GRAAC. Aí é no GEPAS, lá em Sorocaba. Ah, já no interior de São Paulo. Isso. E o projeto de vocês, que foi o projeto piloto no GRAAC, vale a gente ressaltar aqui, no programa Terceiro Setor, foi premiado. Exatamente. Essa foi uma surpresa bem bacana, porque o GRAAC, na verdade, se inscreveu num programa, que é a BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e nós ganhamos, então, como o projeto, o melhor projeto de gestão de pessoas, gestão de RH, com essa implementação dentro do GRAAC. Isso foi muito bacana, porque o primeiro ano de existência da instituição, o primeiro projeto piloto, já com um prêmio, ganhamos ao lado da Natura, por exemplo. Então, assim, é um projeto que foi implementado 100% com mão de obra voluntária, com metodologia nossa, 100% de mão de obra voluntária, numa instituição que se inscreveu com este projeto e ganhou em primeiro lugar, ao lado da Natura. Quer dizer, foi alguma coisa muito, para nós, extremamente gratificante, saber que a metodologia e o esforço dos voluntariados, que isso eu sempre agradeço, os voluntariados é que fazem SP Coaching Social, é por isso que a gente está com o Marcos aqui, representando um time de mais de 150 coaches que já atuaram em algum projeto conosco de voluntariado nesses dois anos. Foram quantos projetos? Vocês sabem de cabeça quantos projetos vocês já desenvolveram nesses dois anos? Sim, vou contar já com os que estão em implementação agora, então são oito. São quantos? Oito. Oito. Com as repetições, né? No GRAC, três vezes, no CEE, duas, então... E tem algumas ações independentes, então esse contexto, mais a gente está com planos também, tem negociações, tem pedidos, então a gente precisa alinhar essas... A gente alinha com o jardim primeiro, até muitos coaches ligam para a gente, eu quero atuar e você tem um jardim? A gente fala, a gente tem alguns jardins procurando, as instituições são os jardins, e só que a gente respeita muito com quem que a gente está trabalhando, então tanto no GRAC, o que vocês exatamente precisam, qual dia vocês têm disponível, então a gente alinha primeiro com a instituição para depois entrar em contato com o voluntário e sim com esse escopo pronto, olha, o dia é esse, o horário é esse, por conta da especificidade dos locais, né? A gente, o Marcos, passou por essas questões, a gente tinha, às vezes, que trocar de salas, porque lá é um hospital, por exemplo, no GRAC, é um hospital escola, né? Então eles têm muitas palestras, então às vezes a gente tinha que mudar de sala, então as articulações... Me dá com esses improvisos. Me dá com os improvisos, são... A gente falava, a gente brincava lá, que são os... A gente tocava o jazz, porque... Isso no projeto eu acho que é o que a gente colhe de mais incrível, né? A flexibilidade das pessoas, esse encontro de disposição. No projeto inicial foram quantas pessoas envolvidas? Doze? Doze? Doze pessoas. É, doze pessoas. São doze pessoas, mais a coordenação nossa da SB Coaching, que nós estávamos três pessoas coordenando, eu diretamente por ser um projeto piloto, a Tatiana, e mais o Rodrigo, né, atuando. Então a gente teve aí quinze pessoas para atuar com um grupo de sessenta pessoas, assim, né? Quer dizer, teve uma força grande para a gente... A gente, aqui, a gente oferecendo o selo positivo para a instituição. Toda instituição que implementa um projeto desse passa a ter competências melhores para estimular as forças de caráter, para estimular o ser humano dentro da instituição. Então a gente entrega um prêmio, né? Essa foi a formatura, a gente entregando para o GRAC o prêmio do selo de instituição positiva. Uma espécie de carimbo, né, de que vocês estiveram lá e plantaram literalmente essa semente. O doutor Petrini, que é o presidente, né, do GRAC. Exatamente, recebendo o prêmio. E como foi para você, Marcos, participar desse projeto pioneiro, piloto, e de sobra ainda receber esse prêmio de um projeto que você estava ali mergulhado de corpo e alma? Ah, foi uma honra, né, no primeiro momento, o convite pela Gisele, que foi a nossa líder, através da sociedade, da Flora, eu contava os dias para chegar a quarta-feira. Eu ia às sete horas da manhã... Era toda quarta. Toda quarta. Eu ia às sete e saía às dez da noite. Então foram... eu fiquei dois projetos, fiquei os dois anos. Então depois teve um desdobramento, que eu assumi a turma da enfermagem e da UTI da noite, né? E a gente conta as horas para chegar, porque é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Pelo contexto, talvez, pelo desafio, você vai percebendo essa pequena diferença que você vai fazendo no todo. Então eu acho que da experiência que eu tenho tido na minha vida, o GRAC foi para mim um divisor de águas, né? No meu entendimento de mundo, no meu entendimento de família, de relacionamento, no meu entendimento do que realmente é um problema, né? Então a gente começa a ver o ângulo, mesmo tendo a metodologia e você lidando, mas quando você lida com um contexto desse. Então uma enfermeira que às vezes ela fica dois anos com uma criança, a criança vem a óbito, né? No outro dia tem outra criança no leito. Então são poucas pessoas que têm as habilidades. E você poder contribuir com a felicidade dessa pessoa não tem preço. E você me falou que teve um desdobramento, depois você participou do projeto piloto, teve um desdobramento, já estava previsto ou não? Como é que surgiu o desdobramento aí? Foi um novo convite do GRAC pelo time, na verdade aconteceu assim, não estava previsto em nosso planejamento. Ficou aberto o convite, mas o pessoal nos corredores começou a escutar por que esse pessoal está mais feliz. Olha que legal isso. Isso é bacana porque no GRAC especificamente nós iniciamos no primeiro time, o time de transplante de medula, que foi o piloto. Depois disso fizemos um segundo projeto e agora estamos no terceiro, na terceira implementação. E a terceira implementação era para ser para 40 pessoas e as pessoas começaram a pedir, eu também quero participar. Então o que acontece, a instituição, a gente vai acabar treinando todo mundo na instituição. E o nosso selo tem vários níveis também, a gente dá o primeiro selo, prata, depois vira ouro, depois vira diamante, porque quantas pessoas estão treinadas para promover florescimento dentro dessa instituição? Então isso para nós a gente sabe que vai ficar para o resto da vida. Tudo que a gente está implementando lá vai ser repassado para os próximos líderes. Então é uma instituição que está se transformando à instituição, porque as pessoas estão recebendo ferramentas, intervenções para promover a felicidade, para promover o florescimento humano nelas e nas pessoas à sua volta. E aí eu imagino que o pessoal que está em casa, de repente algum coordenador de alguma instituição, seja ela ligada à rede da saúde ou não, da educação, enfim, está em casa e aí está interessada e quer, de repente, fazer um vínculo com vocês. Como é que faz? O site, eu acho que o principal caminho que nós temos agora, o principal caminho, que é o www.sbcoachsocial.com.br. Lá no site a gente explica o projeto, fala da metodologia, do sonho. Lá temos os cases também, explicado por cada case o que aconteceu naquela instituição e o convite para as pessoas participarem e para as instituições também. E através do site a gente consegue entrar em contato com vocês? Sim. A instituição consegue entrar em contato com vocês? Consegue. Nós temos duas formas para as instituições participarem. Tem as instituições que são ONGs, que são instituições que promovem o bem social e não têm condições de investir no desenvolvimento humano. Então, nós trabalhamos com projetos 100% voluntários. Então, esses projetos que passam no critério de instituições, que são instituições positivas, que promovem o bem, porém, não têm condições de investimento para gerar florescimento, nós contribuímos, o investimento no primeiro ano foi 100% vinda dos sócios, eu e o Vilela, quer dizer, nós investimos e custeamos as implementações de projetos. Ou instituições que têm, sim, condições de ter recursos, qualquer empresa pode entrar e solicitar a implementação de um projeto de florescimento humano que vai elevar produtividade, que vai elevar performance e felicidade. Eu queria perguntar, como é que funcionou hoje essa questão da parceria para o projeto funcionar? Claro que existe o trabalho voluntário das pessoas que estão lá mergulhadas, que é extremamente importante, mas vocês têm algum tipo de parceria também com outras instituições, com outras empresas para custear o projeto de vocês chegarem à finalidade? Sim, é essa a ideia do Robin Hood, quem pode pagar, paga e já, e no pagamento, na verdade, está patrocinando uma instituição que não pode pagar. Então, qualquer empresa pode falar, eu quero implementar e quero ganhar o selo de instituição positiva, então existe um projeto, eles investem e já compram, então, as cotas de implementação em instituições que não podem pagar, eles podem, inclusive, escolher a instituição que eles querem que esse recurso que vem como pagamento seja transferido para uma instituição. Eles podem falar, eu quero ser patrocinador da próxima implementação no GRAC, eu quero ser patrocinador da implementação de uma instituição X que eu conheço. Então, existe essa questão também da SB Coaching Social, atuar empresas que podem se investir e querem promover o florescimento humano dentro da sua empresa, e elas automaticamente passam a ser, então, as patrocinadoras, que a gente chama de sol, né, Tati, que sem o sol a gente não consegue gerar florescimento, que é o recurso financeiro. É extremamente importante, né, tem que ter esse apoio. E, Flora, você estava me falando que no bloco anterior vocês têm hoje cerca de mil voluntários que estão dispostos a ajudar o próximo a ser mais feliz, 150 já participaram de forma direta dos trabalhos de vocês, e eu queria perguntar para você, Tatiana, vocês têm alguma estratégia de trabalho para poder usar melhor, então, essa mão de obra, vamos dizer assim, que está disponível para vocês dos voluntários em, já foram em 13 estados, né, e de repente expandir para outros estados também, já chegaram ao Nordeste, por exemplo? Ainda não, há conversas, até quando você pergunta de futuro, é interessante, porque a gente fica aqui por dentro querendo, mas sim, há conversas bem relevantes, há conversas, sim, no Nordeste, há conversas em setores públicos, que isso está deixando a gente bem engajado no sentido de poder replicar mais, né, e realmente para áreas que precisam muito, né, então, tem diversos caminhos, sim, acontecendo. Esse ano a gente está, agora, segundo semestre, com essas conversas para 2020 trazer as novas jardins. Até para impulsionar essa mão de obra que vocês têm disponível, né? Exatamente. E nós temos essas iniciativas, como foi no mês da felicidade, que nós contribuímos para projetos independentes. Então, sem a nossa coordenação, nós simplesmente orientamos, disponibilizamos material, damos todo o treinamento, mas não precisa estar sob a nossa coordenação com o contrato. Esses projetos todos têm contrato, tem todo um, não é alguma coisa, eu vou ajudar, entro lá no GRAC, não. Existe, foi aprovado pela diretoria, pelo board, para que a gente pudesse entrar para contribuir, assim como a gente também seleciona a instituição para ter certeza que é uma instituição, né, que a gente quer contribuir. Então, os projetos que nós coordenamos como SB Coaching Social são só a ponta do iceberg. Porque a gente tem todos os nossos 35 mil coaches, e mais especificamente os nossos mil coaches que estão na plataforma, já atuando em projetos independentes, e de tempos em tempos a gente recebe os cases. É, Marcos, como é que está a sua vida hoje, por exemplo? Você está dentro de algum projeto, da instituição, trabalhando por fora? Eu atuo, eu sou empresário também, né, eu tenho empresas e eu atuo nas duas linhas de carreira, né. Então, assim, as minhas empresas hoje, elas têm o semiário implementado, né. Eu uso isso na minha vida o tempo todo. Você sentiu que aumentou, inclusive, toda a produtividade dos seus funcionários dentro da sua empresa? Eu conheço um pouco e acompanho, e é na área de natação. É, eu trabalho na área de natação e eu tenho uma consultoria que implementa também a natação em outras empresas. E essa metodologia, ela está totalmente já associada com o estudo paralelo do semiário e com a psicologia positiva. Então, a gente vai conseguindo levar o projeto para qualquer área que a gente pode entrar, porque isso acaba sendo um meio, né, de alavancar ou de participar de qualquer área da vida. Então, a psicologia positiva, o coach, o tripé do semiário com a filantropia, o céu é o limite, né. Quando a gente consegue uma parceria que seja disposto a adquirir o conhecimento e implementar, é só colocar a Tati que ela acerta os detalhes e o resultado está garantido, né, científico. É, algumas parcerias importantes que a gente fez ao longo desses dois anos, né. A primeira foi com o Romero Brito, que fez a capa do projeto CMA, desenhou o logo e também o nosso framework. Depois a gente teve uma parceria com o Instituto Etos, né, esse ano. E também a parceria com a Futura, né, e a Fundação Roberto Maria no processo de educação de 360, né, no projeto Nenhum Pra Trás. Então, a gente também está se conectando a instituições que já promovem, que têm um braço maior de promoção. E a gente tem também o objetivo de impactar na parte de políticas públicas, né, de educação. Quer dizer, como é que a gente pode contribuir para desenvolver um programa curricular de educação, onde inclua-se, né, no programa disciplinas como resiliência, como otimismo, como gratidão, como metas, que são coisas tão básicas que uma criança deveria aprender. Então, a gente também sabe... Deveria crescer com isso, né. Exatamente. Então, o projeto SEMIAR, ele cobre todos os pilares fundamentais para um ser humano se tornar um cidadão funcional, dele se tornar um cidadão que contribui com a sociedade, né, e que ele se sinta feliz, que ele floresça por isso. Que ele não só esteja aqui, mas que ele viva. Isso aqui, eu acho que está bem claro que o propósito de vocês é exatamente esse, né. Flora, ou o Marcos, ou a Tatiana, um de vocês, se quem fique à vontade para responder. Hoje, vocês têm algum trabalho nas comunidades de São Paulo? Existe uma meta de chegar também às comunidades? Como é que está essa visão para esse ramo? Nós temos alguns trabalhos, que são esses projetos independentes. Então, nesses projetos independentes, eles vêm, eles pedem contribuição. Às vezes, a gente doa o workbook, ou a gente ajuda a coordenar a implementação. Nós temos um que foi na favela de... Foi na Vila Sônia. Vila Sônia. Vila Sônia. Das ações independentes também, em Heliópolis, em Curitiba, não estou lembrada agora também, a comunidade, mas sim, tiveram coaches que foram para a comunidade, que já tinham, de alguma forma, um contato com ONGs próximas, então, e fez essa aplicação com os beneficiários da organização. E isso é bacana, porque nós ensinamos, quando a gente treina, a gente forma um positive coach, o último módulo, porque a gente ensina como é que floresce individualmente, você com você, no seu nível de egoísmo, a gente quer ser feliz. Então, primeiro a gente ensina como é que a gente faz o desenvolvimento, o florescimento do indivíduo. Depois a gente vai para as instituições e, por último, a gente vai para a comunidade. Então, é o último bloco que a gente ensina e a gente faz um projeto real, que é um projeto entre eles, instituições que eles já atuam, e ali a gente ensina como implementar um projeto de florescimento em uma comunidade. Por isso, quando a gente fala que a gente tem hoje mais de 5 mil positive coaches formados, atuando em projetos independentes, que às vezes a gente nem fica sabendo. Alguns a gente fica sabendo e coisas do tipo, ah, eu implementei na favela X e a gente reduziu a taxa de violência em 70%. Então, eu falo, manda o case para a gente publicar, simplesmente para inspirar outras pessoas para fazerem isso. Então, não necessariamente embaixo do nosso guarda-chuva, da nossa coordenação, as pessoas que passam por nós, só pelo fato de a gente ter dado a formação de positive coaches, eles já são agentes de evolução, certificados, com toda a competência para transformar. E estão por aí, SEMEAR. Exatamente. Eu acredito que o valor maior é esse do SEMEAR. Eu, como positive coaching, eu posso, através de uma metodologia que está desenvolvida a nível científico, eu posso criar um projeto sozinho, de maneira independente. E esse valor da SB Coach Social, de trazer esse manual para a gente que já tem a metodologia, é como se você tivesse um back-office montado, porque você tem tudo o que você precisa para fazer o projeto performar. Então, eu tenho autonomia para comprar os livros ou para pedir os livros para a sociedade implementar em uma ONG, sem depender, que aí seria esse projeto independente. Então, isso é uma coisa muito importante, que faz muito sentido nessa questão do florescimento e de como isso vai entrando na sociedade, porque não está amarrado entre a gente. Então, às vezes, você está com cinco, seis, sete projetos, que depois só chega os cases para a sociedade. Olha, eu fiz isso, deu certo, mas está replicado nos mesmos critérios que se a sociedade fosse fazer. Exato. O que não chega, né? O que não chega, às vezes a gente não fica sabendo de todos, mas o nosso objetivo é esse, é massificar, é trazer uma metodologia, trazer a ciência. Então, eu fui lá fazer um mestrado. Eu estava lá com o Martin Selim, com o Isaac Priloutensky, estudando artigos e artigos para transformar em algo simplificado, num workbook que tem exercícios e aplicações práticas para serem implementadas, mesmo a pessoa não entendendo o que tem por trás. Não precisa entender 50 anos de estudo, por exemplo, em motivação humana, para aplicar uma prática de motivação. Então, o nosso objetivo é que esse projeto realmente, a gente vai coordenar alguns, grandes, com parcerias, mas que seja algo que qualquer pessoa possa implementar. Seminar na sua casa, na escola, na sua empresa. E assim a gente constrói um mundo melhor, né? Flora, Marcos, Tatiana. Esse desejo. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, parabenizar pelo projeto, né? Um projeto tão bonito, às vezes em atitudes simples, que a gente coloca assim no nosso dia a dia, e a gente consegue transformar a vida de outras pessoas, mas no caso de vocês, com todo um estudo científico, todo um embasamento teórico por trás, que vocês colocaram na prática com o GRAAC, agora distribuindo, semeando, em outras instituições também. Muito obrigado, tá? A gente é que agradece. Obrigado. O programa Terceiro Setor de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal, no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho